E é o teuzinho, bate ponte nessa pro novinho Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um amor incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E é a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando um gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Alô, bela e doutro Alô, babados baiano E é a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando um gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E é o teuzinho, bate pontinência pro novinho Alô fofoquei Brasil, alô Tony fofoqueiro Tamo junto, tá? Teuzinho